Música Veja só essa minha escova Toda colorida E faz imaginar coisas do tipo Fazer um comercial de TV É isso mesmo, vamos lá então Vocês não podem perder essa grande novidade É o gel super, hiper, mega, plus, smile Como vocês podem conferir A faixa verde aumentou o impacto O verdadeiro impacto nas caras Já a faixa amarela Te dá a sensação de viajar por uma floresta de eucaliptos A faixa azul É o grande hit do momento Pois ela dissolve, tritura e esmaga Todas as bactérias da sua boca E sem falar na fórmula Mas deixa isso pra lá, sabe por quê? Essa pasta tem ingredientes secretos Estudados pela NASA E aí, gostaram ou não do meu creme dental?